Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo secos no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro desatado cantador Quem desemboca no primeiro assumindo o meu amor É quando o tempo sacode a camileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a camileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo secos no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro desatado cantador É, me desemboca no primeiro assumindo o meu amor É quando o tempo sacode a camileira A trança toda vermelha A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É, me desemboca no segundo Tchau, tchau.